Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, menino de apenas 8 anos morre ao ser atropelado no interior de São João da Ortiga. E também um incêndio destruiu um galpão em Erval Grande. E outro incêndio destruiu uma casa onde morava um casal e três crianças nesse feriado em Entre Rios do Sul. Entre outros destaques, nós vamos mostrar para você que a polícia trabalha para identificar um homem que foi encontrado morto dentro do lago da usina Itá, em Marcelino Ramos, neste domingo. E também mostrar as boas iniciativas do Natal aqui na região do Alto Uruguai. Muitas delas ligadas à Brigada Militar. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias. As informações de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho a partir de agora para você que está nos acompanhando. Vamos para a janela do Bom Dia, porque está um dia muito bonito, céu azul na capital da amizade, mas preocupante para a maioria dos agricultores que aguardam a chegada da chuva aqui na nossa região. Temperatura, neste momento, na casa dos 25 graus, hoje, dia 27 de dezembro de 2021. E nós começamos já falando para você de uma tragédia que foi registrada neste feriado de Natal aqui na região do Alto Uruguai. Olha, um menino de apenas 8 anos morreu após ser atropelado no interior de São João da Utiga. Olha, um menino de 8 anos perdeu a vida após ser atropelado pelo carro em que o tio tirava da garagem na tarde do último sábado de Natal em São João da Utiga. O fato ocorreu por volta das 5 horas da tarde na comunidade de São Roque, no interior do município, de onde a família comemorava o Natal. De acordo com a Brigada Militar, o menino chegou a ser levado até o hospital de Sananduva pela família, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo os policiais, a criança residia em vacaria com a família e estava junto com os pais na casa de familiares. De acordo com informações, o tio havia se certificado de que não havia ninguém atrás do veículo antes de mover o carro. A tragédia é muito triste essa, né? E olha, o incêndio acabou destruindo um galpão lá em Herval Grande. É destaque no site do jornalbondia.com.br. Olha, no final da tarde deste sábado, os bombeiros voluntários de São Valentim e o Corpo de Bombeiros Militar de Nonuai foram acionados para combater um incêndio e uma propriedade na comunidade de povoado 7 de setembro, no interior de Herval Grande. No local, os bombeiros constataram que o fogo havia se espalhado por um galpão, onde também estava estacionado o carro da família. Mas devido à distância, não foi possível salvar nada. Para o controle das chamas, a prefeitura do município chegou a auxiliar disponibilizando um caminhão-pipa com 6 mil litros de água lá no local, né? Uma notícia muito triste essa. E olha, pode tirar o fundo aqui para mim agora, porque a gente vai falar de um assunto muito importante, porque a Polícia Civil está investigando um assalto que aconteceu no interior do município de Cruzaltense. Olha, está aqui, olha, a Polícia Civil está investigando um assalto que ocorreu no final da tarde da última quinta-feira em uma propriedade em linha Santa Cruz, no interior do município de Cruzaltense. O fato ocorreu quando dois indivíduos armados, usando máscaras, chegaram no local em um automóvel modelo Fiat Uno de cor preta e anunciaram o roubo. Eles renderam o proprietário e passaram a vasculhar a casa. Pouco depois, um familiar da vítima esteve na propriedade e também acabou rendido. Os criminosos fugiram do local, levando uma moto Honda CG 125, os celulares das vítimas, cerca de 15 quilos de carne e 2 quilos de arroz, além de 200 reais e uma espingarda calibre 36. Até o momento, a Polícia Civil não prendeu nenhum suspeito de ter praticado este crime, né? Bom, pai e filho provocam tumulto e confusão no Hospital de Itapejara. É outro destaque no site do jornalbondia.com.br de hoje. Olha, por volta das 8h30 da noite da última quinta-feira, a Brigada Militar foi chamada para comparecer até o Hospital Santo Antônio em Itapejara, onde dois indivíduos estavam provocando uma confusão. Os policiais constataram que se tratava de pai e filho de 44 e 20 anos, que estavam muito agressivos e aparentavam visíveis sinais de embriaguez, provocando desordem e insistindo por atendimento prioritário. Inclusive, já haviam agredido fisicamente dois enfermeiros e feito menção de irem até o carro para buscar um facão. Os dois resistiram à abordagem policial e foi necessário o uso moderado da força para contê-los. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Passo Fundo para o registro da ocorrência e, no caminho, tentaram subornar os policiais, oferecendo aproximadamente R$ 2 mil para que não fossem presos. Pai e filho receberam voz de prisão por corrupção ativa e, com eles, foi apreendido R$ 3.709. A dupla foi recolhida ao presídio estadual de Passo Fundo e deve responder por corrupção ativa, ameaça, desacato, lesão corporal, desobediência e resistência nesse caso aí, tá bom? Olha, um homem ficou ferido após ser atingido por golpes de facão durante uma briga que aconteceu lá em Aratiba. Olha, um homem ficou ferido após ser atingido por outro homem durante uma briga em Aratiba, na madrugada da última sexta-feira. De acordo com populares, a vítima, de 33 anos, foi atingida por um facão, que foi utilizado pelo suspeito da agressão, que tem 31 anos. O homem atingido foi levado para o hospital de Aratiba e transferido para o hospital Santa Terezinha, onde segue internado. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O suspeito do crime foi preso pela brigada militar e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ele foi levado para a delegacia de polícia e, logo após, ao presídio aqui de Erechim. E olha, uma casa foi destruída por um incêndio lá em Entre Rios do Sul. Olha, um incêndio no início da manhã da última sexta-feira em Entre Rios do Sul. Acabou destruindo completamente uma casa, onde morava um casal com três filhos de 6 e 11 anos. O local foi completamente destruído, mas ninguém ficou ferido. Pela internet, moradores estão fazendo uma vaquinha para auxiliar a família que teve a casa atingida. O endereço para quem deseja ajudar essa família da vaquinha é vaca.me barra 2590675, como está aí na sua tela, viu? Se você puder ajudar essa família a recuperar a sua casa lá em Entre Rios do Sul, vai estar fazendo aí uma bela iniciativa. Ajude essa família, se você puder ir doando qualquer valor em dinheiro, perderam roupas, alimentos, perderam tudo aí, tá bom? E um carro tombou aqui em Erechim após colidir contra um ônibus. O caso aconteceu no Parque Redenção. Olha, um acidente do tipo colisão foi registrado no bairro Parque Redenção no final da tarde da última quinta-feira aqui em Erechim. No local, um ônibus e um automóvel Gol colidiram na rua Ricciere Miola, na esquina com a rua Caetano Rossetti. Com a força do impacto, o veículo que bateu em um poste acabou capotando, além de uma mulher e uma mulher de 62 anos que estava no carro, ficou ferida. Ela recebeu atendimento do SAMU e foi levada aí para atendimento hospitalar. No ônibus, ninguém ficou ferido. Seguimos com outras informações, porque a polícia trabalha para identificar o homem que foi encontrado morto no lago lá em Marcelino Ramos. Olha, esse caso aconteceu na tarde deste domingo, quando bombeiros e policiais civis e militares de Marcelino Ramos se deslocaram para remover um corpo que havia sido encontrado nas águas do lago da Usinitá, na região da comunidade de Água Verde. Segundo os policiais, o corpo era de um homem que não vestia a camisa e estava usando uma calça jeans escura, com perfurações nas costas. Ele foi removido pelo IGP e levado para o Instituto Médico Legal de Passo Fundo. Conforme as autoridades de Marcelino Ramos, não há registro de pessoas desaparecidas na região. O Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, o IGP, irá fazer a identificação do corpo. Nós seguimos com outras informações. E um homem foi preso com revólver e munições aqui em Erechim. Olha, esse caso aconteceu no fim de semana. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha lista. Ah, está aqui. Olha, na tarde da última sexta-feira, na verdade, um homem foi preso com revólver e munições aqui em Erechim. Esse caso aconteceu na tarde da última sexta-feira, após uma denúncia de vizinhos de que em uma residência na rua João Segate, um morador estaria efetuando vários disparos de arma de fogo nas proximidades de outras casas. As guarnições da Brigada Militar foram até esse local para verificar o que estava acontecendo e abordaram o homem, encontrando com ele um revólver calibre .38 e mais 11 munições do mesmo calibre, sendo três já deflagradas. Diante dos fatos, o suspeito assumiu a autoria dos disparos. Ele foi levado para a delegacia aqui de Erechim. E agora eu tenho um recado muito importante para você aí que está aguardando a passagem de ano. Depois que comeu bastante o Natal, vem aí agora a ceia de Ano Novo. E se você não quer começar o ano, minha amiga, meu amigo, lavando panela, fazendo tudo, vai lá na Sônia Rec Gastronomia. Atenção, as encomendas são até o dia 27, né? Ou seja, até hoje. Hoje é o último dia de você fazer as encomendas. São porções para quatro pessoas da ceia de Ano Novo, hein? Tem o pernil Califórnia por R$ 90, tilapia, molho, camarão R$ 180, coglione de ricota e bacon por R$ 70, arroz agrega R$ 50 e leitilha com bacon e cheno verde R$ 45, além de salada tropical com frutas por R$ 80. Faça agora mesmo o seu orçamento pelo telefone 98419-4889. 98419-4889. Muito bem, seguimos com outras informações para você que está me acompanhando. E olha, a Brigada Militar arrecadou alimentos para famílias carentes lá em São José do Ouro. Olha que iniciativa bacana essa que aconteceu lá em São José do Ouro. Olha, policiais da Brigada Militar doaram alimentos para mais de 30 famílias lá em São José do Ouro. A arrecadação foi feita por policiais ao longo do mês de dezembro, junto à comunidade e supermercados locais, que disponibilizaram espaços para recolher as doações, hein? Que bacana. Parabéns à Brigada Militar. E olha, uma adolescente que sonha em ser policial militar recebeu a visita especial no dia de Natal, que também é seu aniversário. Olha, a menina Thaís Kramer, que mora em Capela São Judas Tadeu, em Linha Brasília, no interior de Cacique Doble, e completou 16 anos. Nesse dia de Natal, 25, sonha em ser um dia policial militar. Ela se emocionou durante uma surpresa feita pelos policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar, o grupamento de Cacique Doble, que trabalharam nesse feriado. Eles compareceram à festa da menina como um presente especial para a jovem, que um dia sonha em se tornar da Brigada Militar, né? Que bacana, que bonita essa imagem. É o papel da Brigada Militar, prendendo a vagabundagem na rua e levando bons exemplos para a comunidade, né? Iniciativa muito positiva. E já que a gente está falando de iniciativa positiva, Vamos para o site do Bom Dia, porque a Brigada Militar também entregou presentes para as crianças de Getúlio Vargas e de Erebango. Olha, foi entre a manhã e a tarde da última sexta-feira, quando policiais militares de Getúlio Vargas e Erebango realizaram uma ação solidária de Natal e distribuíram presentes para as crianças dos dois municípios. Os policiais percorreram diversos bairros da cidade, realizando a entrega de brinquedos e doces, levando muita alegria para a criançada. A ação foi possível graças a uma parceria feita com uma empresa Doce Alimentos da cidade de Erebango, que disponibilizou caixas com mais de 350 pacotes de doces que foram distribuídos, né? Parabéns, então, aos brigadianos. E agora eu tenho um recado importante para você da Solar Imóveis. Você já sabe, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Você quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, o local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria, visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar o imóvel. Não perca tempo, tá bom, minha amiga? O endereço e o telefone estão aí na sua tela. Você já sabe, hein? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem mais Bom Dia Notícias para você. Não sai daí porque eu volto já. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, Jornal, TV, site, digital e rádio. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim. Cuidar de você? Esse é o plano. Unimed Erechim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nesse novo tempo que está por vir, nada será igual. Novos desafios irão surgir, mas a gente segue juntos até o final. Prepare-se pra um novo tempo, o mundo gira e não pode parar. Siga em frente, se reinvente, vamos juntos viver o futuro e recomeçar. Música Música Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Nessa segunda-feira, depois do Natal, hein? Papai Noel passou por aí, te deu um presente bacana, te deu aquele abraço, queridas, para as pessoas que você gosta, que bom, né? Vamos para a janela do Bom Dia? Bota a câmera para mim lá, quero dar uma olhada. Porque cadê essa chuva, hein, gente? Cadê a chuva aqui no Alto Uruguai Gaúcho? Daqui a pouco a Taíra do Carmo vai falar para a gente situação preocupadíssimas aí com os agricultores que estão aguardando chuva. Tomara que venha o mais rápido possível. Vamos falar de Natal agora? Olha, na última, dia 23, foram realizadas as comemorações de Natal em Ipiranga do Sul. A Ragnar Azaga esteve lá e mostra para a gente como foi o evento. O Executivo Municipal de Ipiranga do Sul promoveu na noite desta quinta-feira na Praça Central o sorteio da campanha Comprem Ipiranga e Ganhem Prêmios, juntamente com a celebração Natalina, que trouxe a chegada do Papai Noel com música e alegria. A gente está muito feliz por ter, depois de dois anos, estar realizando um evento ao ar livre na praça aqui. E Natal cheio de alegria, então, com todas as famílias, queremos desejar um bom Natal, um bom Ano Novo. E esse ano que a gente teve na frente do governo, foi um ano difícil, mas tudo aconteceu e vai continuar acontecendo nos próximos anos. Com muita alegria, né, que a gente vê esse nosso pessoal, nossa região, nossos munícipes de Ipiranga do Sul, confraternizando com nós esse Natal, né, apesar da pandemia ter nos deixado para trás outros anos. E é com imensa alegria que a gente comece agora a comemorar esse Natal, né, que é muito importante, muito celebrado, as crianças adoram e todos nós gostamos muito. A consultora de núcleos da ACIA e secretário da Fazenda de Ipiranga do Sul destacaram a importância de realizar campanhas como essa. Esse sorteio, então, ele aconteceu com uma iniciativa da ACIA, que foi organizar o núcleo de comércios aqui de Ipiranga do Sul. Então, são empresas que se juntaram para fazer ações conjuntas que beneficiam o comércio local. Estamos incentivando o comércio local com essa campanha para o desenvolvimento local, onde a gente focou muito na premiação a ser distribuída, que são em vales compras. Esses vales compras, o ganhador de cada prêmio vai ter que fazer a troca junto ao comércio, então o gasto dele vai ser exclusivo aqui. Então, como a gente foca muito no desenvolvimento da nossa cidade, então a gente focou nesse intuito de que as pessoas ganhem os prêmios e troquem aqui, e não levem para fora, para a nossa região, né. A noite foi marcada pela união da comunidade. As cortes também deixaram um recadinho a todos que estavam presentes. Em nome das princesas, a gente gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui no nosso município, nesta noite de Natal. Como é bom reencontrar as pessoas, o público, como é bom ver a nossa cidade cheia de pessoas e visitantes. Parabenizar o governo municipal, principalmente pela linda decoração, por essa linda festa que está proporcionando à nossa comunidade. Então, de nós, desejamos um feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos, com muita saúde e bênçãos. O nosso muito obrigada. Hoje de noite estou aqui representando o município de Ipiranga do Sul, sua rainha regional do Alto Uruguai. Desejo a todos um feliz Natal e um ano cheio, um próspero ano cheio de aventuras, de amor e de felicidade. Para fechar as comemorações com chave de ouro, a banda Rainha Musical se apresentou, trazendo boa música para a noite dos ipiranguenses. Música 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 Vamos agora ao comentário do Igor Miller, Te Liga, porque Opinião você também vê aqui. Música Música Tivemos uma boa programação de Natal e várias atividades, enfim, a gente vê as pessoas aí passeando e curtindo a decoração. O problema é que, tirando toda essa data, esse momento que é muito importante também, a gente ter, refazer os laços e reviver os vínculos e os laços familiares, revê os amigos e parentes. A gente, o triste desse momento, a notícia triste é que a seca avança no Alto Uruguai e de uma maneira muito abrangente e destrutiva. Vários municípios aqui na nossa região e também na região da Munor, entre outras localidades do Estado. Então, as perdas já são significativas no milho, começam a se acentuar também na cultura da soja, que é uma cultura resistente. Semana passada nós já falávamos em 40% na cultura do milho, 10% na soja, de maneira geral, na região. Esses números devem crescer, devem estar crescendo já, em função de que não chove. Tivemos alguma precipitação aqui e ali, inclusive até chuva de pedra, em pai e em filho, que também não é bom nesse momento. Então, as... Tira um pouco... O Natal fica um pouco mais sem... Esse momento sem brilho em função dessa situação. E que vem se agravando, diariamente vem se agravando, porque a gente não tem previsão de chuva, o sol é escaldante, as temperaturas são elevadas, passando aí de 30 graus as projeções no dia, e sem absolutamente nada de umidade, chuva para as plantas. Então, a gente vê, caminhando nos canteiros, a grama está torrada já, muitas plantas sofrendo, e quem precisa, e quem precisa, e quem lida com a agricultura, e a água é um insumo fundamental, está vendo o trabalho aí do humano sendo muito afetado, em função dessa situação, e que gera muitas perdas. infelizmente, infelizmente, a gente está vendo, terminando o ano, que era para termos aí, uma projeção de safra muito boa, porque como eu venho falando, os agricultores vêm melhorando ano após ano, a tecnologia, os investimentos, aumentando significativamente, para produzir mais, mas aí se deparam com uma situação como essa, e já vem afetando outras culturas, fruticultura, então, realmente, é uma situação muito delicada, muito delicada, o que nós estamos vivendo aqui na região. E, para finalizar a reflexão, eu acho que a gente tem que, a longo prazo, pensar o quanto, no quê, qual é a nossa parcela de responsabilidade, qual é a nossa parcela de contribuição para, de certa forma, esse desequilíbrio, no meu entendimento, existe um desequilíbrio ambiental, qual é a nossa parcela de contribuição para tudo isso que vem acontecendo, e essas mudanças climáticas que vêm acontecendo na nossa região, no Estado, e até no mundo. Acho que essa é uma reflexão que tem que começar a fazer daqui para frente. Uma boa semana, e é isso aí. Chegou o momento dos destaques do esporte, e o assunto principal são os reforços do Atlântico, Grêmio e Internacional. Quem conta para a gente melhor é o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa segunda-feira para ti, boa segunda-feira para todos que nos acompanham. Chegamos à última semana do ano de 2021, uma semana agora um pouco mais tranquila, com o encerramento de todas as competições para o Ipiranga, para o Atlântico, mas nem tanto para a dupla Grenal, que está a cada vez, a cada rodada que passa, a cada semana que passa, a cada dia que passa, com mais intensidade no mercado, com janeiro, que vai anteceder o início do campeonato gaúcho, que, na verdade, já começa no final do mês de janeiro, e o próprio Ipiranga também, agora com praticamente esse time já construído, sem tanta pressa assim, a não ser com o trabalho, com intensidade no trabalho para essa preparação física que é bastante importante. Muito bem, vamos falar sobre o Atlântico, porque depois daquela ressaca do final do campeonato gaúcho, com a conquista do estadual, do Atlântico, que sim, em 2021, é campeão gaúcho para cima da CBF, nós temos, claro, a manutenção de alguns jogadores, como nós já havíamos informado na sexta-feira, nomes como Serginho, Suelton, Antoniase, nomes importantes que fizeram parte dessa campanha e também da Liga Nacional que permaneceram, do grupo de jogadores. E a comissão técnica, como eu havia dito na sexta-feira, permanece sob o comando de Tiago Raup. No nosso site, nós temos a fala do Tiago Raup, falando sobre essa experiência dele em 2021, aceitando o desafio, ele que veio do Tubarão e que nessa temporada esteve à frente de um Atlântico que estava com um objetivo muito bem traçado, que construiu uma equipe para fazer uma competição na Liga Nacional para ir em busca do título e que, infelizmente, acabou não conseguindo. O grande objetivo que era fazer uma Liga Nacional extraordinária até conseguiu. O Tiago Raup comandou essa equipe em uma bela campanha na Liga Nacional, mas o êxito era a conquista do título e que acabou não acontecendo. No entanto, a conquista do Gauchão foi bastante expressiva. O Tiago Raup esteve à frente de um Atlântico que teve a melhor campanha da sua história no estadual. Foram apenas três empates, uma derrota apenas, uma derrota para o Lagoa Futsal numa semifinal. Então, foi um time que chegou até a fase semifinal, até a última fase antes da final, com uma campanha invicta. São números bastante expressivos. Três empates, dois na final contra a CBF, um empate na primeira rodada contra a Horizontina, o Atlântico com a melhor defesa do campeonato, o melhor ataque do campeonato, com três jogadores na seleção do Gauchão, o ala esquerdo, o Serginho, o ala direito, o ala direito, o Suelton e o fixo Alain, que já se despediu, está indo para o Corinthians. O grupo de jogadores começa a ganhar novas caras também. E nós tivemos a confirmação da chegada de alguns reforços. O pivô Gui Reis foi o primeiro a chegar aqui no ginásio do Ser Atlântico. Jogador que estava numa passagem pelo Marreco, em Francisco Beltrão, um atleta que já defendeu, sim, as cores do time aqui do Rio Grande do Sul, do uruguaianense. Então, é um pivô que conhece mais ou menos esse ambiente do Gauchão. Em 2019, teve uma passagem por São Paulo também e o Atlântico agora começa a cada vez mais confirmar novos reforços, porque agora em férias, no final desse mês de dezembro, em férias e inicia janeiro também em férias, mas assim que começar esse período de pré-temporada, começa mais ou menos semelhante como é o Ipiranga, já se preparando para o que vai acontecer em 2022, uma equipe que não vai ter tanto prestígio em nomes. Nós tivemos uma temporada com bastante prestígio em nomes. Alain, nomes como Thiago, Gé, que vieram aqui e que são multicampeões por onde passaram no futsal. O Atlântico, nesse ano, vai priorizar por alguns nomes e algumas apostas. Algumas nem tanto, como o caso do goleiro Jackson, que retorna para Erechim. O Jackson esteve aqui em 2019, campeão do gauchão naquela ocasião e uma taça Brasil onde ele teve um papel de protagonismo. Em 2020, foi um ano em que o Jackson acabou sendo contestado sim em alguns momentos. Eu mesmo cheguei a expor algumas críticas ao goleiro Jackson, ele junto com o João Paulo, que não fizeram uma boa temporada. Ele sai em 2021 e retorna agora para 2022. Os dois vão brigar por titularidade, mas é fato que ele, com uma passagem pelo Joa Saba, é um goleiro que tem muito potencial, tem muito potencial. É uma responsabilidade bastante grande, mas ele já teve essa experiência em uma outra vez, então não vai ter tanta dificuldade assim em lidar com a pressão que é defender as cores do Atlântico. Mais nomes que foram anunciados. Chapeleta, que é um jogador que passou pelo futsal do Paraná, ele veio de duas temporadas do Clube de Futsal Medianeira do Paraná. Aquilo que eu sempre falo, nesses últimos anos, o futsal paranaense ganhou muita força, principalmente com o Pato, agora com o Cascavel, campeão da Liga Nacional, mas temos o Marreco, temos o Campo Mourão, então o futsal paranaense tem se tornado cada vez mais em um nível muito alto, então nomes que muitas vezes o pessoal não conhece, chega aqui e consegue dar conta do recado, então Chapeleta já foi anunciado como mais um jogador do Atlântico, joga como ala. Nós tivemos mais um jogador, o Mazeto, que chegou, mais um ala, ala direito, Mazeto, que jogou nas últimas duas temporadas pelo Pato, em Pato Branco, então chegou a ser em 2020 e em 2021 um nome importante para o Pato, lembrando que em 2019 e em 2018 o Pato foi bicampeão da Liga Nacional, um time que foi fundado recentemente, em 2012 começou a aparecer um pouco mais, então nesse pouco tempo o Pato já está em um grande patamar, então o Mazeto foi anunciado e o Renato, o segundo reforço que chegou no Atlântico, o pivô Renato, mais um pivô, o Gui Reis e também o Renato, mais um pivô, lembrando que o Gé saiu e nós estávamos até numa carência de pivôs, o Barbosinha saiu na metade da temporada, o Rick permaneceu, então vão ser três pivôs que vão brigar aí no time do Thiago Raup, por que não jogar com dois pivôs, o Giba jogava muito assim com o Barbosinha e também com o Gessé, o Thiago Raup jogou algum tempo com o Rick e também com o Gé fazendo uma função um tanto quanto diferente, o Gé pivô de referência, o Rick de movimentação no mesmo quarteto, então boas peças vão estar aí à disposição do técnico Thiago Raup, junto com ele também o Igor Braga, preparador de goleiros, estarão juntos nesse novo desafio em 2022, não tenho dúvida que a direção do Atlântico acerta, nós tivemos três anos que se deu continuidade ao trabalho do Giba, no último, em 2020, um ano bastante abaixo, o Giba chegou em alguns momentos, claro, não tinha torcida, mas já em 2019 em alguns momentos era contestado pela torcida, se ouvia as arquibancadas falarem fora Giba, fora Giba, mas essas críticas foram caladas com a conquista da Taça Brasil, até mesmo o Atlântico não sendo um dos preferidos ao título, e o Giba, com resultado, conseguiu calar as críticas, tanto é que ficou para 2020, um bom trabalho e uma análise geral, mas o Thiago Raup era, pelo menos, quem acompanha, acompanhou mais o trabalho, era uma unanimidade de todos aqueles que viram o que fez o Thiago Raup, colocando alguns jovens no time profissional, conseguindo fazer esse time ser quase que fulminante no seu ataque, com uma defesa bem sustentada, com um goleiro linha que sabia se comportar na fase defensiva e ofensiva, o Thiago Raup foi uma decisão extremamente assertiva da direção. Nós esperamos que 2022 seja um ano de boas novas e um ótimo ano para o Atlântico, assim como foi esse 2021. Muito bem, Leandro, Ipiranga lá do outro lado, dando a sequência aos treinos, a delegação, o grupo de jogadores e também a comissão técnica dá a sequência aos seus trabalhos nessa semana, ainda com os treinos, e depois aquela liberação de final de ano, chegando ao dia 31 de dezembro, esse momento de descanso merecido para todos os atletas. Para começar o janeiro, aí sim, aí com cobrança e com um pouco mais de um horizonte um pouco mais aberto, já das competições, já com datas definidas no final de janeiro, e o Ipiranga começou a montar o time, propriamente dito, em campo. Muito bem, Leandro, que reviravolta nós tivemos nesse final de semana com o Internacional, que parecia que ia anunciar Paulo Souza como seu novo treinador, mas acabou não conseguindo fechar o negócio. O Flamengo se atravessou diante do técnico português que hoje comanda a seleção da Polônia e parece que os rumos da beira da praia é o que reservam para o Paulo Souza. Mas isso não interessa, interessa o Flamengo. O Flamengo já estava em Portugal tentando avançar alguma negociação com o técnico Jorge Jesus do Benfica, mas parece que não conseguiram e naquela briga de Internacional contra Flamengo por esse nome o Paulo Souza, o Flamengo se atravessou e o Internacional que até tinha uma viagem já programada com o seu staff, com a sua direção para ir até Portugal, até a Europa para começar a encaminhar uma negociação, volta Alexander El Cacique Medina, como foi na quinta-feira quando o El Cacique Medina, o técnico uruguaio saiu do Tadjeri, teve a sua confirmação da sua saída, bom, então está perto do Internacional. O próprio presidente do clube já havia dito isso. O Inter ficou naquela reviravolta, houve um desdobramento com o Paulo Souza e agora o Inter volta a ter como ficha 1, como nome preterido pela direção, o nome de Alexander Medina. Se vai ser anunciado nessa segunda-feira é uma grande dúvida, todo mundo tem uma dúvida bastante grande em relação a isso, mas se é que dá para dizer que o Cacique Medina está sem clube, o Internacional poderia sim já ter algum avanço, já que é uma conversa que já teve valores já conversados, tudo indica que alguns detalhes poderão ser resolvidos, mas o São Lourenço que tinha desistido, agora volta também a brigar com o Internacional para tentar trazer o Alexander o Cacique Medina para o comando do seu clube. O Beira Rio espera um treinador que ainda, duas semanas depois da saída do Diego Aguirre, não tem nenhum comandante na Casa Mata, tivemos também a saída do Osmar Losa, a comissão técnica com uma indefinição e também grupo de jogadores. O Internacional não anunciou nenhum nome ainda de forma oficial e as saídas poderão acontecer, mas final do mês de dezembro o Internacional não anunciou nenhum nome nem saída de forma oficial. Quem anuncia é o Grêmio, que no sistema defensivo vai ter mais três novos nomes, caras novas, como era a promessa do Departamento de Futebol. O Grêmio havia feito uma promessa que até o Natal ia anunciar três nomes, pois bem, conseguiu cumprir com o prometido o Departamento de Futebol comandado por Denis Abraão. O lateral diretor é Ruela, do São Paulo, que já havia sido anunciado na semana passada, e o Nicolas, lateral esquerdo, vindo do Atlético Paranaense, conquistas importantes até mesmo em 2021, vão ser nomes fundamentais. O Nicolas também na lateral esquerda, que tinha o Cortes e o Diogo Barbosa brigando por posição, deve brigar para ser titular. E o Ruela nem se fala com a saída do Wanderson indo para o futebol da França e também o Rafinha, que já acertou com o São Paulo. E, por falar em São Paulo, o Bruno Alves, zagueiro, foi o último reforço anunciado para suprir uma carência com o Kahneman, que teve uma lesão durante todo esse 2021, acabou sofrendo com uma lesão no quadril e que fez a cirurgia e que vai ficar um tempo afastado dos gramados. Jeromel, com a saída do Juan, Jeromel, o primeiro homem para se juntar a uma dupla, mas quem é esse companheiro de Jeromel? Pois bem, Bruno Alves chega para ser uma das opções do técnico Wagner Mancini e vem por empréstimo até 2023 do São Paulo. Possíveis negociações de troca também do Alisson saindo de Porto Alegre para ir até São Paulo defendendo as cores do tricolor paulista. Mais informações, nós nos vemos hoje às 17 horas no Virando o Jogo. É um mercado bastante movimentado e inúmeras especulações, mas a grande dúvida do momento é quem será o treinador do Internacional para 2022? Essa que é a grande dúvida de todos os torcedores. Muito bem, Leandro, boa segunda-feira para ti e nos vemos então no programa Virando o Jogo. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Hoje, 5 da tarde, tem Virando o Jogo. Não perca aqui pela TV Bom Dia. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Oi, gente. Vamos conferir a previsão do tempo para o início desta semana. Conforme é clima a tempo, o sol vai predominar na maioria das cidades com temperaturas elevadas na parte da tarde, mas ainda pode ter pancadas de chuva, mas de forma rápida e isolada. Elas ainda podem ser acompanhadas de trovoadas em algumas cidades. O tempo fica bem estável realmente no início desta semana. Vamos conferir os dados? Olha só, então aqui na nossa tela, Erechim, a mínima será de 16 graus e a máxima de 29. A umidade fica em torno, a umidade do ar fica em torno de 14% e pode chover cerca de 5 milímetros. Em Cruzaltense, a mínima será de 17 graus e a máxima chega a 30. A umidade do ar fica em torno de 14% e também pode chover cerca de 5 milímetros. Já em Charu, a mínima será de 16 graus e a máxima é de 30. A umidade do ar fica em torno de 12% e pode chover 5 milímetros. Lembramos para você que mais informações em relação ao tempo você acompanha durante a nossa programação. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. você pode rever esses e outros programas no site www.tvbondia.com Uma ótima semana para você, tudo de bom e amanhã, terça-feira, eu estou de volta ao meio-dia com mais notícias aqui da nossa região. Um abraço para você, um beijo grande no seu coração e até lá. Um abraço para você,